Eu agora quero que você se permita um estado de relaxamento profundo. Como daquela vez que você estava deitado na cama, sentado no sofá e simplesmente relaxado. E agora... A partir de agora você vai relaxando cada vez mais. Isso... Esse relaxamento vai ficando cada vez mais. A partir do momento que eu tocando seus cursos, você vai relaxando cada vez mais. Cada vez mais. Seus braços ficando pesados. E cada vez que seus braços batem no controle, você vai ficando cada vez mais relaxado. Isso... Agora eu quero que você relaxe cada vez mais. A partir do momento que você ouve a minha voz, você se concentra cada vez mais nela. E a cada vez que você se concentra, você acaba relaxando dez vezes mais. Isso... Agora eu quero que você se permita simplesmente imaginar. Isso... Agora eu quero que você imagine uma escada. Você está no primeiro degrau dessa escada. Isso... Pode imaginar. E você vai subindo. E tem o degrau um. E você vai subindo para duas. E você vai subindo para duas. E você vai subindo. E contando. Pode contar. Vou dividir agora. Três... Quatro... Cinco... E a cada vez que você sobe mais um degrau, você vai ficando cada vez mais relaxado. Isso... E mais profundo você entra. Isso... Três vezes mais pra despertar. Isso... Três vezes mais para despertar. Isso... Tudo bom? É... e aí? Foi bom? É... e aí... foi bom? Três vezes mais. Três vezes mais. Agora eu quero que você imagine que você está em uma sala de aula ou na faculdade. Imagine agora que seu nome está na lousa. Se não tiver, eu quero que você escreva o seu nome na lousa a partir de agora. E agora eu quero que você, depois de escrever seu nome, imagine que você está passando um apagador nele. E quando você apaga, esse nome some completamente da sua mente. E você vai ficando cada vez mais relaxado. Isso. O seu nome agora vai ser mudado para Roberto. O seu nome agora é Roberto. E cada vez que você escuta esse nome, você fica cada vez mais relaxado e vai se sentir muito mais feliz. Isso. Seu nome agora é Roberto. Eu vou contar até três, seu nome vai estar completamente apagado. E você se chama Roberto. Roberto. Roberto que é um nome que sua mente deu. E você acolhe esse nome. Porque ele é muito bonito. Isso. Um. Completamente relaxado. Dois. Totalmente relaxado. sozinhos. Beleza. Quanto o nome? Gilmar. Gilmar? Feliz Gilmar. Vai relaxando cada vez mais. Agora eu quero que você se permita um estado de relaxamento dez vezes maior. Isso. Vai relaxando cada vez mais. Agora eu quero que você imagine que eu estou colocando puro relaxamento no seu coração agora. E você vai sentindo isso. Isso. Vai relaxando cada vez mais. E ele vai se espalhando pelo seu corpo. Seus pés vão ficando relaxados. Isso. Cada vez mais. E você vai sentindo isso e isso. Agora eu quero que você, no lugar desse relaxamento, sinta uma felicidade. Uma daquela vez em que você conseguiu realizar aquele lindo sonho que você tinha. Isso. Sinta essa felicidade. Isso. Agora eu quero que você imagine que seu braço é uma barra de ferro. Isso. Rígido. Rígido. Forte. E que seu sonho está na sua mão direita. Isso. Isso. E você não quer deixar esse sonho escapar. Então ele vai ficando cada vez mais rígido. Isso. Rígido. Forte. Isso. E a cada vez que você se concentra na palma da sua mão, você vai relaxando cada vez mais. Isso. Rígido. Isso. Rígido. E o seu sonho está aqui. Você não quer deixar ele ir embora. E você segura ele com força. Cada vez mais. Rígido. Isso. Rígido. 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 Isso. 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 Rígido. 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 Isso. Isso. Rígido. Rígido. Ele vai ficar completamente mais duro agora. Isso como pedra, rocha. Isso. Cada vez mais. Você não quer deixar isso. Rígido. Apenas. Impossível dobrar Agora quando eu bater uma palma Esses sonhos vão se converter Em energia positiva Paz e harmonia E felicidade Muita felicidade E seus braços vão ficar Vai ficar mole Totalmente relaxado Quando eu bater uma palma Paz, alegria Felicidade Um, dois, três Agora Beleza? Tudo certo? Foi bom? Tá assistindo melhor? Então é o seguinte Alguém mais aqui Quer ser de troçado? Você pode... Então é o seguinte... Obrigado.